Eu vou falar um pouquinho, deixa eu só colocar aqui a tela cheia, vou falar um pouquinho para vocês a respeito dessas experiências. Eu começo falando um pouco dessa questão do trabalho docente como um trabalho que tem peculiaridades, tem questões bem próprias. Isso a gente tratou num livro que foi publicado, o Marcelo coordenou, autor, eu também sou coautor, o Javier e a Daniela Oliveira, e a gente trata um pouco sobre essas questões, a gente fez um levantamento um pouco sobre algumas dimensões do trabalho docente. Então, primeiro, existe muita frustração quanto ao planejamento das ações. Muitas das vezes o professor quer implementar algo, seja na sua prática docente como um todo, quanto mais em mindfulness, então existe uma frustração às vezes porque ele não consegue efetivar esse planejamento. Existe uma expectativa muito grande com os resultados dos alunos, se os alunos vão, de fato, alcançar a pontuação necessária, se vai ter realmente um desenvolvimento intelectual, cognitivo dos alunos. Isso em todas as dimensões, eu estou falando tanto no ensino básico quanto também na universidade. E existe uma difícil conciliação do trabalho como docente e da vida pessoal. As vezes a gente tem o que eu chamo de trabalho invisível, muitas das vezes, a gente tem um trabalho que é feito em casa e muitas vezes em detrimento do convívio mesmo com os familiares, com o horário de lazer também, que a gente muitas das vezes tem que negligenciar em razão do trabalho. É uma impossibilidade de formação continuada, de continuar os estudos, de passar talvez para a pós-graduação, para a especialização, mestrado, doutorado. Existe uma questão da baixa remuneração também, que é um processo estrutural. E muitas vezes a questão das decisões administrativas e políticas, que muitas vezes são tomadas à revelia do professor. O professor não tem uma participação efetiva nas decisões que são tomadas tanto no âmbito da escola, da universidade, quanto muitas das vezes também no âmbito político, de uma forma um pouco mais macro. Aqui eu separei, sempre eu tenho procurado trazer mindfulness nas experiências que eu tenho, sobre duas dimensões. Uma dimensão pessoal, e essa tem a ver com a prática em primeira pessoa, com o embodiment, com a questão mesmo da incorporação das práticas. E aí tem toda a questão do manejo do estresse, da autorregulação emocional, dessa dimensão de estados mentais que são pró-sociais, que são proativos. E aí eu separei com essa chave as dimensões pessoais, que podem ser trabalhadas com os professores, com relação a essa frustração com o planejamento, expectativa com o resultado dos alunos, essa conciliação difícil com o trabalho e a vida pessoal. Essas são questões pessoais. Agora, infelizmente, a gente tem uma dimensão social em mindfulness que eu venho tentando discutir, eu venho tentando trazer mais luzes sobre ela. O que eu quero dizer? A prática pessoal, em primeira pessoa, ela é fundamental, ela é necessária, é uma dimensão que todos nós conhecemos e ela é muito importante. Mas existe, talvez, uma dimensão social que precisa ser olhada, uma dimensão social em que ela tem a ver com os vários ambientes em que o professor está inserido. Então, começa com o ambiente escolar, mas também tem... Essa dimensão social tem um papel muito preponderante também na compreensão dessa dimensão social. E tanto nessa dimensão social a gente pensar um cuidado coletivo. Então, como que a gente pode trabalhar a questão da lucidez que mindfulness pode proporcionar por meio das práticas nessa dimensão social, nesse aspecto coletivo? Nessa dimensão social existe muito essa ideia de interdependência, de interconexão. E que, muitas das vezes, a gente tem de pensar o mindfulness. E eu tenho advogado muito, já conversei isso com o Marcelo em várias ocasiões, de pensar o mindfulness para a educação brasileira. Nós temos várias experiências importantíssimas que elas nos ajudam a pensar o ser humano, sobretudo quando as práticas são voltadas para a área da saúde, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Mas aqui no Brasil ainda existe uma carência de produção acadêmica com relação à mindfulness. Então, isso é algo que a gente deveria realmente tentar privilegiar um pouco, porque nós temos problemas que são específicos do Brasil com relação à educação. E eu acho que mindfulness pode ser um instrumento extremamente relevante para que a gente pense tanto nessa dimensão pessoal, como eu falei, da melhora da qualidade de vida, do bem-estar, da redução de estresse, redução de trás de ansiedade, depressão, mas também numa inter-relação com a dimensão social. Então, é algo que eu venho tentando trazer bastante nas minhas falas. Existem alguns resultados desses desafios pelos quais os professores passam. Então, muitas das vezes o esgotamento, muitas das vezes chegando ao próprio burnout. O absenteísmo, que é a ausência do professor, muitas das vezes, em razão de saúde mental. Mas também um outro fenômeno que esse Marcelo Pereira da UFMG traz, que é o presenteísmo. Ou seja, é o excesso da presença do professor no local de trabalho, que muitas das vezes também não é muito pensado. O professor, às vezes, tem que estar em duas, três escolas para compor o seu salário. E isso demanda muito do professor. Isso traz realmente muitos desafios em termos da saúde mental do professor. Um outro resultado, muitas vezes nefasto, é a questão da hipermedicalização dos professores. Muitas licenças médicas também. E isso faz com que o professor tenha... Toda a questão do problema mesmo da saúde mental. E dentro da escola, uma certa banalização da violência nas escolas também. Então, são questões que são levantadas por esse professor, Marcelo Pereira, e que a gente também procura se ocupar. Aqui, como eu falei, alguns benefícios, talvez bem conhecidos de todos nós, eles não diferem muito da questão da... Quando a gente está pensando nos benefícios, nas evidências de mindfulness para o público em geral. Então, tem efeitos positivos no estresse, no esgotamento, na ansiedade, na depressão. Aí eu cito apenas alguns estudos. E a questão da regulação emocional, tão importante, que talvez seja um dos principais mecanismos subjacentes a esses programas de mindfulness, de atenção plena. Então, esses autores também levantam essa questão. Trabalhar a regulação emocional com o professor é muito importante, devido justamente àqueles desafios que eu citei ainda há pouco. Aqui, a gente tem, em 2017, 2018, houve a supervisão do Marcelo e também do professor Paulo Aguiar, de um pós-doutorado que foi realizado na Unifesp e na UFOP, em que a gente desenvolveu um programa de promoção de saúde baseado em mindfulness para educadores. Foi escrito a várias mãos, mas foi bem interessante a gente pensar, porque foi um programa voltado para educadores. Isso é uma iniciativa brasileira, que foi coordenada pelo Marcelo, e que a gente acha que é importante retomar, muitas das vezes, essas discussões do contexto brasileiro, como eu falei para vocês. A gente lançou esse livro, Mindfulness para Profissionais de Educação, foi muito bacana. Na verdade, a gente lançou e não lançou, ele saiu em março de 2020, junto com a pandemia, então a gente não conseguiu fazer nenhuma divulgação de maior escala, mas ele foi lançado, ele tem toda essa discussão do contexto brasileiro, tem uma discussão, e aí sim, a gente tentou fazer um diálogo entre as práticas de mindfulness e a educação. Então, tem várias práticas, a gente fala também em algumas questões de como as escolas podem implementar, a gente fala muita questão também sobre como implementar para crianças e adolescentes as adaptações necessárias. A gente precisaria de um pouquinho mais de tempo para trazer toda essa dimensão, mas a gente se ocupa nesse livro para tratar desse cenário, do Programa de Promoção de Saúde, baseado em Mindfulness. E o que mais eu acho que é interessante para nós, para quem quiser se interessar em trabalhar com Mindfulness e educação, é levar para as escolas e para as universidades essa questão do caráter de prevenção de saúde. Isso talvez seja o ponto-chave aqui, a gente não precisa esperar que os professores adoeçam, que as crianças, adolescentes e jovens adultos na universidade adoeçam, para que a gente possa trazer o Mindfulness até como terapia complementar, o que é muito bem-vindo. Só que, na realidade, na educação, existe essa preocupação de se pensar Mindfulness como caráter profilático, e essa talvez seja a grande chamada para as escolas. Quem tem interesse, eu vou estar falando muito aqui para vocês, mais até do que levantar só benefícios, levantar as questões, é tentar pensar com vocês possibilidades de ingresso de Mindfulness, de implementação de Mindfulness nos espaços escolares. E aqui eu estou pensando tanto a escola básica mesmo, ensino fundamental e médio, quanto também eu estou pensando na universidade. Então, a minha fala está muito nesse aspecto, de pensar com vocês, tentar contribuir de alguma forma, por meio da experiência desses trabalhos, com quem queira trabalhar com Mindfulness no espaço educacional. Então, esse caráter profilático, eu acho que é um ponto-chave, que deve ser levado em conta para as pessoas que queiram trabalhar com Mindfulness. É como se fosse a porta de entrada. É mais do que... Porque, muitas das vezes, a pessoa que vai trabalhar com Mindfulness na escola, ela não necessariamente é um profissional da área de saúde, que tem a formação em saúde, para trabalhar Mindfulness como terapia complementar. Mas, sim, ela pode ser formada em quaisquer áreas, na educação, e querer trabalhar com Mindfulness. Esse é um outro desafio, né? Então, por exemplo, um professor de história, de geografia, de biologia, de português, de matemática, ele pode querer, de fato, querer trabalhar com Mindfulness, dentro do escopo de trabalho dele na escola, e ele pode fazer isso. Mas aí, por isso é que talvez seja importante enfatizar que pode ser trabalhado de uma forma profilática, não necessariamente de forma direta na área da saúde. Certo? É importante citar isso. Em 2021, a gente publicou um estudo que foi interessante, né? Sobre esse programa de Mindfulness para profissionais de educação, que foi nesse periódico, né? E a gente chegou a perceber algumas questões que eu queria falar com vocês, né? Então, isso já é um trabalho que nasce um pouco no contexto brasileiro, né? A gente aplicou em São Paulo, foram 41 participantes, então, durante oito semanas, né? Que é o tempo do programa do MBHP Educa. O MBHP Educa é o programa de promoção de saúde baseado em Mindfulness, né? Porque a sigla está em inglês, Mindfulness Based Health Promotion for Educators. Então, essa que é a sigla, né? Então, foram 21 professores que participaram do programa e a gente teve um grupo controle ativo com o programa de neurociência e educação, que foram 20 indivíduos, né? Quais foram os resultados? A gente percebeu aspectos de uma maior metaconsciência, né? A ideia da metaconsciência é bem importante. O Richard Davidson lançou, em 2020, também, um artigo em que ele fala bastante sobre isso, né? Ele fala sobre a neuroplasticidade do bem-estar e fala de Mindfulness como possibilidade de implementação desse bem-estar, né? De qualidade de vida. E ele fala da metaconsciência de uma forma bem interessante, né? Que é se dar conta de estar consciente. Perceber, muitas das vezes, quando está no automático. Perceber emoções, perceber pensamentos e sensações antes de necessariamente reagir, né? Esse é um mecanismo que a gente conhece bem e que ele é um dos fatores do descentramento, né? Então, a gente se desidentifica quando percebe, olhando mais como testemunha, né? Do que juiz, né? Mas tentando não ter tantos julgamentos, ou seja, não tanta identificação com os pensamentos, né? Então, antes de agir, antes de reagir no piloto automático, a gente traz esse aspecto de metaconsciência. Isso trabalhado... Eu costumo brincar, né? Eu dou aula em duas pós-graduações no campus onde eu sou servidor, no Instituto Federal, aqui em São João, e também sou professor convidado da especialização da Unifesp. Eu costumo dizer que a gente nunca foi ensinado a isso, né? A gente nunca foi ensinado a dizer, olha, olha primeiro seus pensamentos, as suas emoções, com certo distanciamento, percebendo que eles são manifestações que fazem parte de você, mas não precisa te definir plenamente, né? Isso nunca foi ensinado, né? Muitas das vezes é ensinado a repressão, a reprimir sentimentos, a reprimir as emoções, a reprimir os pensamentos, né? Você não pode pensar dessa forma, não pode sentir dessa forma, e isso desde muito cedo. Então, talvez a nossa educação, se ela pensasse a questão das emoções e mindfulness, eu acho que de forma subjacente, chegando como uma proposta de aplicação de autorregulação emocional, seria muito importante para as crianças, para os adolescentes e para os adultos, né? Vou falar um pouquinho de um outro resultado de pesquisa aqui, que me chamou muito a atenção, como que os jovens adultos em idade escolar, na universidade, eles têm muitas dificuldades, enfrentam muitas, muitas dificuldades, né? Outro resultado importante foi uma melhora na resiliência, no afeto positivo, no estresse percebido e também na qualidade de vida. E outro ponto, porque houve coleta de sangue, né? A gente coletou a amostra de sangue, a Daniela Oliveira é farmacêutica, então ela achou interessante fazer também essa perspectiva, o Marcelo, e a gente conseguiu ver, e esse foi um ponto bem interessante, uma diminuição, uma diminuição para a inflamatória, né? Então, ou seja, uma regulação do sistema imunológico daqueles que participaram da intervenção, né? Isso está nesse estudo que eu mencionei para vocês, né? Em 2022, no final do ano passado, eu terminei um outro estudo, esse na psicologia, no programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de São João, que teve esse título, Impacto de Práticas Meditativas Mindfulness e de Promoção de Estados Mentais Positivos para a Formação Docente, né? Isso foi uma outra experiência que foi supervisionada pela Larissa e pelo Mário César, dois grandes e queridos amigos também, professores aqui da psicologia, e a gente percebeu algumas questões, houve um grupo com alunos, alunos universitários, alunas, na verdade, só houve alunas, essa predominância feminina nos programas de mindfulness, nos projetos de pesquisa, é bem perceptível, né? Essa presença bem mais maciça de mulheres, né? Então, só houve alunas, não houve nenhum aluno, porque um dos requisitos era ser aluno de licenciatura. Então, não houve um aluno do sexo masculino que participou, houve só meninas, né? E aí, a gente percebeu uma questão interessante com esses alunos, né? Que as práticas tiveram um efeito sobre essas alunas, mas as práticas tiveram mais efeito para os professores, porque nós tivemos um grupo para alunas, um grupo pequeno, com 10 pessoas, e dois grupos de professores somando 21 indivíduos, né? Então, os dos professores, nós vimos, aplicando escalas de autocompaixão, de bem-estar, de ansiedade, depressão e estresse, como que houve melhoras mais efetivas para os professores, mesmo com todos os desafios que eu citei para vocês, e que, recorrentemente, apareciam nas discussões, né? Também foi bem perceptível isso para nós. Esse foi um livro, é um e-book, né? Eu não sei se seria possível, mas eu posso tentar disponibilizar para a Equipe do Mente Aberta, para a Vanessa, que foi uma interlocutora minha aqui. Esse é um livro bem interessante, porque ele é um, para quem se interessar, obviamente, por mindfulness e educação. Ele tem esse título, Aprendizagem Sócio-Emocional e Atenção Plena no Contexto Escolar Brasileiro, e tem vários capítulos, vários capítulos de várias pessoas, vários pesquisadores na era de mindfulness. E esse capítulo 6, eu coordenei a escrita, ele foi intitulado Atenção Plena e Estados Mentais Positivos, o programa Cultiva Mais. Na verdade, eu posso dizer que o Cultiva Mais é muito mais um curso, porque o que eu coloquei, que foi o objeto de estudo e de construção desse postdoc, é que a gente precisa tentar adaptar bastante as práticas de mindfulness para cada contexto escolar. Isso, assim, saltou aos olhos. Desde 2015, eu venho implementando programas, projetos de mindfulness, projetos de pesquisa, projetos de extensão, predominantemente, e também projetos de ensino com as disciplinas. E a gente percebe que cada, é muito interessante, cada grupo de professor tem uma dinâmica própria. Então, essa adaptação, é claro que as práticas são básicas, mas certas adaptações são necessárias para aquele grupo. Uma questão que a gente instituiu nesse projeto, que culminou na construção desse curso Cultiva Mais, foi depois da partilha, da partilha em que aí sim a gente incentivava as pessoas a perceberem quais foram, qual foi a sua experiência imediata, a percepção da sua experiência imediata, em termos de sensações, de pensamentos, de emoções, como que aquilo remetia a ela, a sua experiência daquele momento realmente, como ela entrava na prática, como ela saía. Então, a gente incentivava muito a partilha, mas a gente instituiu, e isso daí foi um diferencial que eu achei bem interessante, pela característica de professores, uma roda de conversa. E essa roda de conversa era um pouco mais livre, mas sempre com a interlocução com mindfulness, sempre com essa percepção maior, com a questão da lucidez presente, com a questão também da vigilância, de certa forma, ou da presença mental dos pensamentos, mas uma roda de conversa um pouco mais livre. E os professores sentiram... Foi bem interessante esse momento. Era um momento de mais ou menos 15 minutos que entrava em cada reunião semanal. O projeto era em 10 semanas. Então, a gente instituiu esse tempo de roda de conversa e o benefício foi interessante. Por quê? Isso tem a ver um pouco com a perspectiva freiriana, de perceber quais demandas surgem daquele grupo. O Paulo Freire sempre dizia sobre essa questão da gente ver o olhar, a leitura de mundo daquele grupo sobre as situações. Sobre uma situação que aconteceu na escola, sobre um problema que aconteceu mais macro daquela dimensão social a que eu me referi. Uma questão até política, às vezes, uma questão social que implica na profissão docente. Então, essa roda de conversa foi bem preciosa, mas ela era mediada por mindfulness. Não era uma conversa simplesmente livre, que as pessoas falavam o que queriam. Não, elas estavam na semana trabalhando, do mindfulness, os diversos aspectos. Então, a gente tinha semana em que trabalhava o que é mindfulness, a gente tinha a questão da profissão docente e estresse, a gente tinha a questão de estados mentais considerados saudáveis, a gente tinha autocompaixão, tinha compaixão, tinha gratidão, tinha senso de conexão, tinha engajamento e educação. Então, as semanas, elas eram divididas nesses temas, nesses grandes temas. Mas, repito, em toda reunião, em todo encontro, havia 15 minutos para uma roda de conversa mediada por mindfulness. Então, nesse texto, nesse capítulo, a gente descreve o programa e descreve a experiência com as alunas. A gente ainda não tinha finalizado com os professores, mas houve convite para a escrita, participação nesse livro. Esse livro foi financiado pela Associação Brasileira de Psicologia e Desenvolvimento e ele é um e-book gratuito, por isso que eu vou disponibilizar para a Vanessa, talvez ela possa, por favor, fazer chegar a vocês aí dos seminários, da pós da Unifesp. E aí, o Cultiva Mais tem essa logo linda que foi produzida por uma colega de vocês, uma grande instrutora de mindfulness e uma grande artista, que é a Thais Georgine. Então, essa logomarca ela que produziu. E quais foram os resultados principais, assim, que nós conseguimos evidenciar? Nos estudantes, é uma diminuição nos sintomas de depressão e uma melhor adaptação acadêmica, a gente aplicou uma escala de adaptação acadêmica, então houve significativamente uma melhor adaptação, mas, por exemplo, em autocompaixão a gente não percebeu uma grande, super interessante, não percebeu uma grande melhora da autocompaixão dessas alunas em idade acadêmica, né? A fase acadêmica é muito complicada, existe uma mudança de rotina de alimentação, mudança de rotina de sono, mudança de rotina dos hábitos em geral, uma necessidade de se auto-organizar financeiramente, né? Então, todos esses desafios, e aí, é muito interessante como tocam as práticas de autocuidado, então, os alunos universitários, eles têm uma dificuldade na regulação do sono, da própria alimentação, eles não fazem atividades físicas, eles muitas vezes não têm tempo, esses alunos, muitos deles eram alunos trabalhadores, então, eles trabalhavam durante o dia e estudavam à noite, apesar de estudarem instituições públicas, a gente colocou nos critérios de inclusão alunos de instituições públicas, tanto da universidade quanto do Instituto Federal, mas a gente não percebeu uma melhora na autocompaixão deles, aplicando a escala da NEF, de autocompaixão, isso chamou atenção, né? Com os professores, houve significativamente também uma melhora nos sintomas de depressão e de bem-estar e com os professores a gente conseguiu fazer um follow-up três meses depois e continuou havendo uma melhora nos traços de ansiedade mesmo três meses depois da intervenção com esse Cultiva Mais, com esse curso Cultiva Mais, né? Então, essas foram, na verdade, a gente tem total ciência da limitação do estudo em sentido do número de indivíduos, É um número pequeno, mas, ao mesmo tempo, a gente enfatiza dessa questão de ser promissora a intervenção de Mindfulness no contexto, Mindfulness e educação para o contexto brasileiro, né? Repito, isso, para mim, é algo que eu tenho tentado reiterar diversas vezes nas minhas falas, né? A gente pensar o Mindfulness para o Brasil, na educação brasileira, com as dificuldades, com os desafios que a gente tem aqui, né? Esse é um segundo momento, eu vou falar um pouquinho, vou reduzir um pouco com a minha fala aqui só para honrar o tempo de vocês também, né? Da minha comunicação, mas a gente tem algumas possibilidades, isso daí também para quem vai trabalhar com Mindfulness e educação, é bem interessante. Quando a gente vai, por exemplo, fazer um projeto, né? Apresentar um projeto para gestão educacional, esse documento, que é a Base Nacional Comum Curricular, é bem interessante ser citado, né? É uma... Metodologicamente, ele é importante por quê? Ele é um documento, né? De caráter normativo, ele não é meramente consultivo, ele é um documento normativo que tem de ser aplicado e que vai definir esse conjunto de aprendizagens essenciais que os alunos devem desenvolver na educação básica, ou seja, ensino infantil, fundamental e médio. Então, é uma boa porta de entrada para constar num projeto de intervenção que vocês queiram fazer, quem queira, obviamente, trabalhar com mindfulness e educação, de ser citado. Por quê? Ele traz algumas competências que esses alunos da educação básica, infantil, fundamental e médio devem desenvolver. E olha só o que é essa competência, o que é o conceito de competência, que são dez ao todo. Mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. A gente tem um trabalho, eu participei de um trabalho de uma aluna da USP, da Faculdade de Educação da USP, a Marisette, em que o trabalho dela era intitulado Autoconhecimento e as Possibilidades da Prática de Atenção Plena na Educação Brasileira. Ela me convidou um pouco por conta dos trabalhos que a gente tinha publicado e eu tinha um texto, um artigo, na verdade, ele era um artigo em que a gente reflete como que a BNCC ela traz essas questões das competências socioemocionais, mas ela não fala nada de como aplicar metodologicamente essas habilidades, como praticar essas habilidades no contexto educacional. E aí é uma outra questão bem que eu acho válida de citar. Mindfulness pode ser justamente esse elo entre a escola e o desenvolvimento dessa competência das habilidades socioemocionais. Isso é tratado de uma forma muito rasa nas escolas, as habilidades socioemocionais. Aí, geralmente, tem uma palestra sobre a questão da empatia. Claro que existem materiais bons também, eu não estou generalizando, existem escolas que têm uma preocupação de tratar isso de uma forma bem séria, mas na sua grande maioria isso é desconhecido. Essa habilidade socioemocional não é conhecida pelos professores, lembrando que a BNCC é para a aplicação de todos os professores. A gente tem os currículos, as questões curriculares de língua portuguesa, de matemática, enfim, das disciplinas básicas, mas o que eu estou dizendo é que essas competências são para a mobilização de todos os docentes em todas as disciplinas. Então, imaginem só como seria interessante a gente poder trazer Mindfulness como a proposta metodológica de aplicação dessas habilidades socioemocionais, o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais. Por isso, esse documento pode nos auxiliar bastante quem trabalha com Mindfulness. Eu vou chamar a atenção só para duas competências para a gente perceber como que esse diálogo é possível entre Mindfulness e essas habilidades, competências socioemocionais da BNCC. Olha a competência 8, conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Então, só que a gente tem, coloquei, tentei colocar em negrito aí, várias possibilidades que os programas de Mindfulness, os projetos de Mindfulness podem trabalhar, todos conhecem, né, aquilo que a gente pode trabalhar, então, se adequa bastante a essa ideia da competência 8, né, que tem a ver também com essas questões socioemocionais. A 9, olha só, exercer, exercer a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, né, fazendo-se respeitar, promovendo respeito ao outro, etc., mas eu enfatizo o que está grifado aí também, empatia, diálogo, resolução de conflitos e cooperação, né, vários aspectos relacionados à compaixão, a gente pode perceber, a gente fala muito em violência na escola, a gente fala muito sobre a questão dessa cultura de violência na escola e tenta-se pensar na cultura de paz, né, mas a gente, é muito difícil a pessoa ter, por exemplo, o aluno ter uma experiência em casa que é de violência e ele vai chegar na escola, ele vai replicar essa atitude de violência, então se a escola ainda que de forma marginal no sentido realmente de ser à margem de toda a experiência que o aluno tem se aplicar à prática de mindfulness, por exemplo, a prática de mindfulness como um todo, aqui eu estou colocando tudo aquilo que a gente trabalha na questão dos programas de mindfulness, a gente tem uma condição real de trabalhar empatia, diálogo, resolução de conflitos e cooperação por meio da compreensão da compaixão, né, se eu compreendo que da mesma maneira que eu sofro e eu começo a trabalhar um processo de auto-compaixão, de auto-apreciação, de auto-bondade, né, de humanidade compartilhada, o que eu vou oferecer para o colega possivelmente vai dialogar com a empatia, vai dialogar com a compaixão realmente e resolução de conflitos, então pode ser um aspecto bem importante trabalhar a BNCC nessa relação com mindfulness. Algumas habilidades socioemocionais, só para enfatizar, né, dessa relação entre mindfulness e competências socioemocionais, pode pensar em trabalhar esse cuidado da saúde mental e emocional, como é colocado nas competências, a ideia da empatia, da cooperação, do diálogo e do próprio autoconhecimento, né, que é um currículo de mindfulness, é justamente awareness, é tomar consciência, né, tomar consciência do que acontece comigo, em todo o meu espaço mental, nas minhas emoções, nas minhas sensações e na minha relação com o outro também, né, então isso seria um ponto muito fundamental se nós conseguíssemos trabalhar essa noção, essas habilidades socioemocionais citadas na BNCC e que podem ser cultivadas, envolvidas por meio de mindfulness, né. Aqui, só mesmo, há uma questão importante, eu vou só mostrar para vocês, porque eu queria falar um pouquinho dos desafios, que isso pode ajudar, né, então o próprio MBHP, ele traz desde o pacto um autocuidado com os valores, com esses valores, com o acolhimento, né, então desde o início a gente pode trabalhar essa questão do autocuidado com esses alunos, né, e aqui algumas outras experiências, eu vou passar, porque isso é familiar para vocês, eu queria mais me dedicar, e eu estou vendo que o tempo está avançando, eu queria me dedicar mais aos aspectos dos desafios com vocês, né, então, mas isso tudo poderia ser trabalhado, da ruminação, do piloto automático, das narrativas, que muitas das vezes nós nos contamos, o João Cabatezinho enfatiza tanto essa questão das narrativas, né, como que as narrativas nos limitam, nos fazem ter crenças em que a gente se limita, e a gente não percebe isso, isso não é ensinado a se perceber, olhar isso com menos julgamento, né, o não julgamento do mindfulness é justamente isso, essa não identificação imediata com os pensamentos, porque os pensamentos são julgamentos, né, a Patrícia Jennings, Mente Aberto, Marcelo, a gente, coloco a gente que eu fui interlocutor dela também, a Patrícia Jennings, que escreveu Mindfulness for Teachers, né, um livro interessante também, não tem tradução ainda, mas é um livro muito bom, ela vai trazer a questão dos roteiros, né, nós, isso tanto professores quanto quaisquer pessoas, né, nós trabalhamos, muitas das vezes, criando uma narrativa com relação às experiências, a gente automatiza uma resposta emocional, né, nós temos uma experiência com o aluno, temos uma experiência com o colega de trabalho, temos uma experiência na reunião, na escola, na universidade, e a gente cristaliza aquilo, a gente coloca aquilo como sendo, a gente vai encapsular toda aquela experiência, e aí o aluno passa a ser rotulado, o aluno passa a ser colocado como alguém alijado do processo de educação, justamente por conta de um roteiro que eu já fiz e que eu vou reiterando discursivamente com os demais colegas, né, então aquele aluno passa a ser o aluno indisciplinado, o aluno que não respeita, né, sendo que muitas das vezes a gente não trabalha justamente esses problemas socioemocionais com o aluno, né, questão da autocrítica também, então enfatizada na autocompaixão também, né, e a própria mente reativa, né, perceber que não há, as emoções não são os problemas, né, mas a gente vai aprendendo a autorregulá-las, a rotulá-las, a percebê-las, né, fugir das emoções que elas só crescem, mas muito mais trazer essa ideia de uma regulação emocional, né, e aqui eu entro nos desafios, né, essa parte um pouco final da minha fala, mas eu queria trazer para vocês, né, a gente fez algumas avaliações, né, em momentos distintos, com grupos distintos, em escolas, 90% em escolas públicas, eu trabalhei em poucas escolas, em instituições particulares, mas em escolas públicas a gente fez a seguinte pergunta para esse grupo especificamente que me chamou atenção, você teve dificuldade de realizar as práticas formais? Se sim, quais foram essas dificuldades? Então, olha que interessante, dentro das respostas apareceram a questão dos filhos, do lugar, falta de lugar para fazer a prática, né, mesmo a gente enfatizando a questão da prática informal, né, as interrupções que muitas das vezes a pessoa sofreu na hora que estava fazendo a prática e o sono, né, então o sono é um problema mais estrutural, né, o professor muitas das vezes ele não regula bem o seu sono e a gente sabe que privação de sono gera uma série de questões da reatividade exagerada, do humor, né, então é uma coisa, é um ciclo um pouco vicioso, né, a pessoa não consegue dormir bem quando vai praticar sem sono, né, muitas das vezes. E 14 pessoas desses 18 professores que responderam só essa avaliação simples, né, apontaram dificuldade de tempo. Então esse é um grande desafio para nós que vamos trabalhar com mais influência na educação, né. Essa questão de quantas práticas formais em média você realizou, 17 pessoas responderam nessa outra avaliação. Eu achei interessante, 47%, quase metade fizeram de 3 a 4 práticas, o que eu, eu lembro que no momento eu me alegrei um pouco, assim, eu falei, eles alegando toda essa falta de tempo, essas dificuldades de sono, essas dificuldades de conciliação com o filho, se eles conseguiram, metade conseguiu fazer 3 a 4 práticas, eu achei algo bastante importante, né, e só 6% conseguiram fazer mais do que 4 práticas formais em média durante a semana, mas se a gente pensar, é um universo bom, esses 53% aí conseguiram fazer de 3 a 4 práticas, né, outros desafios que são importantes da gente pensar são, primeiro, quando a gente vai, isso eu estou pensando na aplicação do programa, dos programas, dos diversos programas na rede pública, né, o local, a gente precisa fazer dentro da própria escola e dentro da rotina dos professores, é muito complicado a gente pensar um local aos sábados, fora da escola, o que houve de tentativa nesse sentido não foi bem aceito, os professores, eles no sábado, por exemplo, eles vão ver isso como um trabalho a mais no início, depois é muito interessante como que eles gostam da prática, não existe um abandono muito grande, existe um abandono, vamos dizer, que eu acho que é mais ou menos geral, 15% mais ou menos das pessoas abandonam, mas não existe um abandono exagerado, as pessoas tendem a permanecer, os professores tendem a permanecer nos programas de mindfulness, mas se você tirá-los do local de trabalho e colocar num dia diferente da rotina de trabalho deles, é possível deles não participarem, você vai inviabilizar essa participação, muitas das vezes, outra questão de alteração de local é que muitas das vezes a gente chegava na escola, já existia uma sala, por exemplo, com multimídia, com as cadeiras que a gente arrumava em círculo e tal, a gente chegava às vezes meia hora antes da prática e aí havia uma alteração do local, às vezes a pessoa da coordenação, enfim, chegava, olha, não vai poder ser aqui hoje porque surgiu uma outra palestra, então isso a gente tinha que lidar percebendo a falta de controle às vezes das variáveis, e a gente se adaptava e ia para outro local, às vezes uma outra sala de aula, às vezes não limpa, que não estava ainda limpa do dia de trabalho, e a gente tinha que se adequar e várias reuniões foram feitas um pouco nesse ambiente, não é um ambiente totalmente ali propício para aquilo. o tempo, uma hora e meia é um horário razoável para a gente ter o encontro com os professores, mais do que isso é muito difícil, é uma percepção que a gente teve também, porque se você coloca duas horas, vai haver atraso em razão do trabalho, muitos professores, a gente fazia cinco e meia às sete, a prática, eles às vezes saiam cinco e meia, então eles até irem ao banheiro, tomar uma água, então eles já chegavam cinco e quarenta e tal, e eles eram até muito disciplinados, era quase que ato contínuo, eles saiam de sala de aula e vão para a prática, então a gente tem também que tentar essas adaptações, muitas das vezes, de acordo com a escola. Alteração do calendário, como eu falei, às vezes outros compromissos escolares, e outros às vezes a gente tinha que ir simplesmente cancelar o encontro, porque a gente chegava, às vezes sem aviso prévio, chegava lá, os professores estavam em outra atividade, e aí eles não podiam participar do programa, e aí isso gera, às vezes, períodos um pouco mais longos sem encontros. Eu me lembro da época de 2018, a gente estava numa escola, na Iago Pimentel, se der tempo eu vou mostrar só a foto mesmo, como experiência, a gente teve uma situação bem peculiar, teve a greve dos caminhoneiros, e consequentemente a gente ficou num dado momento 21 dias sem encontros, porque os professores falaram ah não, a gente não está conseguindo e tal, está tudo muito complicado, todo mundo está tendo que ir embora a pé, então eles saíam cinco e meia para ir embora para casa ainda, às vezes com o terceiro tempo em casa, com os afazeres domésticos também. Então isso aconteceu também. E a outra questão, que é outro desafio, é a manutenção da prática. Oferecer espaços para que os professores continuem a praticar. eu vou falar de uma experiência daqui a pouquinho, que é uma alternativa para a gente ter um grupo de manutenção, um grupo de sustentação da prática também, que eu vou partilhar com vocês. Esses outros desafios, agora, é um outro escopo, eu falei dos desafios às vezes na escola, tá? Agora eu estou falando de desafios para formação docente em Mindfulness. O que eu quero dizer? É como nós formarmos professores que vão trabalhar Mindfulness na escola. Por quê? É muito importante notar que o professor é o indivíduo de confiança dos alunos. É muito legal a gente fazer projeto e levar Mindfulness como a primeira experiência na escola. Mas se o professor não sustentar essa prática, não vai ser com o tempo de oito semanas que essa prática vai ser criada uma política realmente de prática, uma cultura de prática de Mindfulness na escola. então a porta de entrada a gente, a meu ver, e de algumas outras pessoas que trabalham nessa área da educação, é o professor. O professor tem que incorporar a prática, ou seja, ele tem que se formar para que ele possa oferecer práticas de Mindfulness para os seus alunos. Primeiro desafio, a prática não pode ser obrigatória, então não dá para ser uma capacitação, você não pode oferecer isso como uma capacitação na escola obrigatória para todos os professores. Seria uma coisa completamente descabida, a gente fazer uma prática, fazer uma formação obrigatória para ele ensinar Mindfulness. Ela pode ser obrigatória, por exemplo, para a carreira dele, a escola oferece isso às vezes, módulos em que o professor vai ter que fazer um curso X, Mindfulness não pode ser assim, pela peculiaridade intrínseca à Mindfulness, que tem que ser um processo, um convite para que a pessoa incorpore na sua vida, não uma obrigação. Então essa voluntariedade já é algo que a gente tem que observar e obviamente assentir com isso, não dá para ser diferente. Outra questão que obviamente é um grande problema são os custos, as formações elas são longas, então muitas das vezes o professor adora a prática, mas ele fala, tem jeito da gente, como é que faz para a gente se formar em Mindfulness? Quando ele vê às vezes as formações, isso é um motivo de desistência, ele acha a formação um pouco cara, ele acha a formação um pouco longa, qual que seria a questão da gente, como que a gente venceria, tentar vencer esse problema dos custos, muitas das vezes um professor que já, de certa forma, luta com a questão salarial e a formação de Mindfulness. isso está em aberto, a gente precisa trazer uma formação que seja sólida para esse professor, mas ao mesmo tempo que dialogue com a possibilidade real dele cursar uma formação em Mindfulness. Existem experiências, a gente tem no NUME, existe um NUME, o Núcleo de Mindfulness de Belo Horizonte, a gente tem uma experiência interessante que a gente fez, uma capacitação para pessoas no contexto educacional, tanto pais responsáveis, mães responsáveis por pessoas, quanto profissionais que trabalham na educação. Essa educação até mesmo é uma educação não formal, o que existe é um termo de compromisso de que a pessoa vai trabalhar com aquele público que já é familiar para ela. Resumindo, a gente tentou colocar dessa forma, para que, por exemplo, a gente não frustrasse as formações de instrutores de Mindfulness, que é uma formação muito mais sólida. Então, isso é uma capacitação para que a pessoa trabalhe só com as salas dela. Ela não pode abrir um curso de Mindfulness e ela se compromete em um termo de compromisso, ela assina em um termo de compromisso. Ela não vai trabalhar, por exemplo, abrir um curso de Mindfulness para quaisquer pessoas. Não. Ela participando desse curso, que é um curso de cinco meses, ela vai conseguir efetivar as práticas para os alunos dela, para as pessoas que ela trabalha naquela ONG, por exemplo, para as pessoas que ela trabalha naquela creche, as crianças. Então, foi uma busca que nós tentamos para sanar esse problema dos custos e do tempo, principalmente, do professor. Como eu falei com vocês, apesar de ser um levantamento bem modesto, ele com certeza se replica porque sempre as respostas são muito semelhantes. Dificuldade de tempo, dificuldade de conciliar a família com o filho, como eu coloquei para vocês. Outro desafio é a adesão da comunidade escolar acadêmica, seja escolar, na escola ou na própria universidade. Precisa de haver uma adesão maior da gestão dos professores e aí sim dos alunos, se for na escola com a autorização dos pais e se for no meio acadêmico não, porque são maiores. Mas essa adesão da comunidade escolar é muito fundamental. E a outra questão é a formação continuada. Como fazer com que esses professores continuem praticando, continuem se interessando pela formação para que se formem melhor também no que se relaciona mais, com isso que eu estou dizendo. Aqui são só algumas experiências, finalizando um pouco minha fala para se houver algum comentário. nessa escola em 2018, uma escola pública aqui também da região. Essa é uma outra experiência que eu queria chamar a atenção, que isso é um projeto de extensão. Aqui, nessa foto aqui, me remete a essa experiência, havia alunos da faculdade, sobretudo da faculdade de letras, professores, havia técnicos administrativos na área da psicologia, tinha de laboratório, vários professores de diversas áreas e pessoas da comunidade externa. Então, é uma possibilidade quem já trabalha, por exemplo, no meio universitário, fazer projetos de extensão que aí abarcam um público maior de programas de mindfulness. Essa foi uma experiência interessante. Aqui, numa outra escola, em 2019. Aqui, já numa pós-graduação, é uma outra porta de entrada para quem se interessar em trabalhar com mindfulness e educação, é, de alguma forma, oferecer cursos em pós-graduações e que podem também ser uma estratégia importante para a formação de profissionais. Essa pós-graduação foi uma conquista até político-pedagógica nossa. Ela é da grade curricular. É uma disciplina que chama meditação e qualidade de vida nas organizações. A gente tem esse aspecto já curricular nessa pós. Essa outra é uma disciplina optativa. Essa foi a primeira disciplina optativa. depois a gente teve outras experiências com mais alunos. A última toma a gente teve 11 alunos numa disciplina optativa nessa pós-graduação em didática de trabalho docente. E aqui, finalizando, finalizando minha fala, esse é um projeto de extensão que já está no quarto ano de edição, que ele pode funcionar como um grupo de manutenção. O que eu quero dizer? A gente, em 2018 e 2019, a gente tinha uma outra experiência. Eu vou só mostrar aqui também para vocês a foto. E aí veio a pandemia, a gente quis criar um outro espaço para que as pessoas continuassem praticando. Isso foi interessante porque, além das pessoas que às vezes participavam desse grupo presencial aqui que a gente fazia em parceria na universidade, a gente acabou abarcando pessoas de diversos lugares do Brasil. Então, esse grupo Medita IFE, ele é um grupo que funciona desde 2020, desde maio de 2020. Agora, dia 29, a gente teve esse número de 141 das nossas reuniões, foi a reunião número 141. Eu não estou vendo porque tem uma... Eu não sei se é 140 ou 141, peço desculpas que eu não estou vendo aqui porque tem uma barra de comando aqui. E aí acaba que é uma forma também, por exemplo, de ser um grupo de manutenção desses professores, dessas pessoas que participaram de outras experiências em outros projetos de extensão que elas podem continuar praticando. Então, ele é toda segunda-feira de 5h30 a 6h30 aberto ao público gratuito. É um projeto, é uma ação de extensão. E finalizando, essa é uma outra ação de extensão que também pode ser implementada. Aqui eu estou falando como ideias realmente para que vocês, quem queira participar nesse processo mais psicoeducativo mesmo, de mindfulness, possa abrir essas experiências. Daqui é uma outra ação de extensão chamada Meditação na UFSJ, que é a Universidade Federal de São João, e que em 2019 a gente estava tendo uma procura bem grande, também uma ação essa presencial. E depois, como eu falei, quando veio a pandemia, a gente passou para o online, com o Medita If, e que também tem uma participação boa, mas obviamente menos pessoas. E aí a gente tinha uma média de 50, 60, até 70 pessoas toda quarta-feira de manhã oferecendo uma prática de mindfulness e uma roda de conversa mediada por mindfulness também, trazendo os mecanismos, os benefícios, a questão das atitudes de mindfulness, falamos também, que a gente voltou agora, dia 19 de abril, já fez um mês e pouquinho, que a gente tomou essa atividade presencial também. Então, são ações contínuas que a gente procura manter e que podem, não necessariamente elas precisam ser ações que não sejam pagas, no meu caso, é porque eu faço isso dentro de um contexto do Instituto Federal, então ela não é paga, mas isso pode ser oferecido para escolas, pode ser oferecido também para universidades, para faculdades privadas, como uma maneira de sustentação da prática, isso seria um pós, vamos dizer, um programa, ou se quiserem, aqui é aberto ao público também, pessoas que, tem muitas pessoas que participaram de programas de mindfulness, existem professores de mindfulness, inclusive, que participam, mas pode ser aberto para a comunidade como um todo, que a gente vai adaptar a questão da linguagem, vai adaptar as práticas também, mas mais do que um programa, não é um programa, obviamente, porque ele não tem esse caráter, ele é contínuo, é a gente oferecer um espaço de acolhimento para as pessoas praticarem, ser um grupo realmente de sustentação de manutenção da prática. Pessoal, muito obrigado pela atenção, tem alguns contatos aí também, mas mais do que isso, eu queria agradecer muito ao Marcelo, como sempre, a gente tem essa parceria, fico muito feliz sempre que eu vejo o Marcelo e fico muito grato também pelo convite, pela participação de todos vocês. Alex, muito obrigado, sempre fantástica a sua aula, muito obrigado pela parceria, o Alex é o grande, a grande referência que a gente tem em Mindfulness na educação, no Brasil e também no exterior, e muito feliz dele estar sempre com a gente aqui, já contando contaremos com ele em outras ocasiões. Nós estamos aí com o tempo limitado, mas acho que dá para uma ou duas perguntas, pode ser, Alex? Tá, como é que está a sua fome? Então vamos lá. Não, tranquilo, super tranquilo. A gente tem espaço para uma ou duas perguntas. Você vê se o pessoal também não está com muita fome, pelo jeito eles estão com fome já também. Tá, obrigado pelos comentários aqui também, gente, valeu. Deixa os seus contatos, Alex, por favor. Isso, vou colocar o chat aqui. Acho que a Leila tem uma pergunta, ou é Leila? Eu vou perguntar, então. Com certeza. bom dia, muito grata, né, por essa explicação, grata, professor. Me sinto muito representada como professora da área de educação, né, e fico muito feliz, não sabia de todas essas pesquisas, de todas as publicações, né, mas a Difundance realmente é uma vertente incrível para a educação, e eu fico pensando, professor, se eu quiser fazer um doutorado nessa área, qual o senhor me indicaria, eu sou de São Paulo, né, do interior de São Paulo, mas é possível fazer na área de educação, ou eu teria que migrar para a psicologia, para que eu pudesse fazer uma pesquisa de campo, ou alguma aplicação de mais de fundos numa escola pública, o que o senhor me indicaria para iniciar esse caminho de pesquisa, já que falta produção, e é a minha vertente que eu acredito, né? Obrigada. Eu que te agradeço, Leila, tua pergunta é super importante, né? Na verdade, é super possível fazer, acho que você está no lugar por excelência, né? Ia fazer no próprio Mente Aberta, né? Eu acho que é talvez o local na área de saúde totalmente lugar de excelência, né? No Brasil também, e também no exterior como a gente está trabalhando, né? Várias produções do Mente Aberta também, em vários lugares, e tem muitos alunos, no meu caso, por exemplo, eu fiz o pós-doc com o Marcelo na área de educação, mas interdisciplinar, né? Com as questões também do diálogo com a saúde, né? Tanto que nasceu essa construção, que é o programa de promoção de saúde baseado em Mindfulness, né? Que foi a orientação do Marcelo. Então, eu acho muito possível ter esse diálogo, existem alunos, a própria Thais, eu não sei se tinha muita gente que não conseguiu vê-la, mas a Thais Georgina, ela é aluna da Psicobi, da Unifesp, também mais coorientada pelo Marcelo, e ela está trabalhando, ela vai fazer a comparação de alguns programas de Mindfulness para escolas, né? E a outra possibilidade, aí sim, uma possibilidade que você teria que articular com alguma faculdade de educação, por exemplo, que tenha programa de pós-graduação, é você levar justamente a perspectiva do Mindfulness, né? E aí, tem várias questões que poderiam acontecer, aplicação, por exemplo, numa escola em particular, aplicação de um programa específico, talvez que você seja formada, uma experiência específica com professores, então, a gente tem essas instâncias, né? De educação básica, ensino fundamental, o próprio ensino infantil, ensino médio, a gente tem alunos de graduação também, existem, a gente tem, a gente às vezes, né? Tem muita informação, não daria para falar tudo, mas a gente tem, por exemplo, muitas meta-análises interessantes sobre a melhora para alunos de graduações, né? Alunos universitários, então, é outro público, então, o panorama é bem vasto, assim, você pode trabalhar com crianças, adolescentes, com adultos em idade universitária, né? Isso tudo pode ser objeto de você ir recortando, afunilando, para escrever um projeto de doutorado, né? Mas eu acho que tem muita perspectiva bacana. Muito obrigado, Alex. Obrigado, Leila. É isso mesmo, são, pode ser pela área da saúde, multidisciplinar, como a gente está, Pode ser diretamente num programa de educação, de um professor que tenha, que tenha interesse, a gente fica à disposição, nós temos um grupo de pesquisa, que se reúne toda segunda-feira, o Alex também tem, então, que a gente puder ajudar. Alex, muito obrigado, mais uma vez, né? Fantástico o seu trabalho, e a gente continua aí, em parceria, em colaboração, obrigado a todos que nos, quer dar uma palavra final, Alex? É só uma palavra bem rápida, muito obrigado, Marcelo, pela parceria de sempre, sempre um prazer te ver, estar com todo mundo também, do Mente Aberta, nos seminários, muito obrigado a todos e a todas também, um grande abraço.